Dos 13 países que integram a América do Sul, seis já legalizaram ou descriminalizaram o aborto. E o Brasil pode seguir nesse mesmo caminho. Aqueles que defendem a cultura da morte tentam a todo instante aprovar novos projetos e políticas contra a vida dos inocentes. E esses absurdos ainda não avançaram no Brasil porque há pessoas determinadas em defender a vida lutando contra essas tentativas perversas do comunismo e da esquerda. Diego Garcia é uma delas. Ele é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família da Câmara dos Deputados. E desde seu primeiro mandato tem estado na linha de frente contra o aborto. Vamos lutar contra o aborto. Vamos valorizar a família. Não há outro caminho para o desenvolvimento da nossa sociedade. E eu serei uma das vozes no Congresso Nacional daqueles que não podem gritar. Gritam...